Pessoal, nós vamos fazer agora o teste do cordinho de 6, pescador duplo, numa corda de 11, nova, essa corda é nova, não foi nem lavada. Vamos fazer o pescador duplo aqui, uma, duas, duas, puxo de um lado, para o nó não ficar aqui, e aqui eu arrumo o nó. Vamos dar uma tracionada agora. Deslocamento grande de uns 10 centímetros, né, e ela se acomodou de novo, 910 quilos. É, aqui nós tivemos uma deformação de mais de 15 centímetros, né? Vai dar mais de desarmada. Corda nova se comportou muito parecida com a corda usada, o corrimento em torno de 12 centímetros, 1.296 contra 1.334 da corda usada, mesma marca, mesma corda, e o corrimento de 12, teve um corrimento menor. E da mesma forma que a outra vez, teve a ruptura aqui do cordinho. Acabamos de fazer dois testes, corda de 11 milímetros ACC TASC usada, 6 meses de uso, com o mesmo cordinho de 6 milímetros TASC 0, contra uma corda igual, só que nova, com um cordinho também novo. Qual é a comparação e qual é a análise que eu, rica, faço? As cordas novas, elas dependem de um tempo, pra elas se acomodarem, as fibras se acomodarem. Eu costumo fazer uma comparação de quando a gente compra a bicicleta pela primeira vez, sai da caixa, e aí aperta manete, aperta guidão, na primeira volta ela dá aquela soltada. Então, a corda nova, percebe que ela permitiu menos corrimento, eu tive um corrimento de 12, na nova, contra 16. Essa facilidade de acomodação da corda usada nova, permitiu maior carga do que uma corda nova. Nem sempre as coisas novas são melhores que usadas. Aqui é só uma brincadeira, tanto uma quanto outra ficaram muito próximas. Mas, aí fica com você a sua reflexão. Fica a dica do Rica.